Roda a vinheta, Gabi! Olá, meninas! Tudo bem? Como vocês? Como vocês estão? Um excelente dia pra vocês. Novamente, estou aqui com mais um vídeo do Sheep Business Care. E hoje eu vim aqui pra falar sobre um assunto bem interessante. Que quando eu visito alguns clientes, algumas clientes acabam me falando da dificuldade da parte de escolher a gramatura ideal pra um determinado material. Então isso daí é uma coisa que eu vejo que parece simples, mas realmente impacta na hora de você receber ali o teu folder, o teu flyer, o teu panfleto. E você ter uma expectativa e receber outra, né? Por conta, teu layout tá impecável, mas a gramatura comprometeu a qualidade final. Mas antes de eu começar, eu quero pedir pra que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo. Curtam nossas redes sociais no Instagram. Quero agradecer que a gente já tá com mais de mil seguidoras no Instagram. Quero também pedir pra curtir no Facebook, porque sempre estaremos com novidades. Inclusive, em breve, a gente vai tá fazendo uma ação com o sorteio de um brinde bem lindo da Sheep Business Care pra vocês. Então acompanhem, porque a gente vai compartilhar muita coisa bacana, muita informação de marketing, dicas, sugestões, orientações, contar histórias aqui de empreendedoras. Então é bem legal e é feito com muito carinho pra vocês. Como escolher o tipo de gramatura ideal para o material gráfico? Então vamos lá. As gramaturas mais utilizadas são entre 75 a 300 gramas. Então, o que eu recomendo, né? De 75 a 120 gramas, vamos falar primeiro dessa primeira etapa. Nós temos aí os papéis que podem ser utilizados. LWC, o próprio Couchet, o Offset. E ele é recomendado para os materiais como panfleto, né? Ou flyer, que é aquele mais fininho que você vai fazer uma ação de panfletagem, de sampling, né? Panfletagem e sampling é a mesma coisa. Mas pra que vocês já conheçam esses termos. Você pode fazer essa ação mais popular num bairro, por exemplo, você não vai usar uma gramatura de papel maior. Você vai usar uma gramatura que não vai deixar em nada a beleza do seu material. Mas como um material pra mais uma ação de vendas, uma ação pra queimar material no mercado, no bairro, enfim, você pode utilizar, sim, uma gramatura aí de 90 gramas, a partir de 90 gramas pra um flyer fica perfeito. E um flyer pequeno, um flyer de 15x21, por exemplo, ele fica perfeito. Não vai desmerecer em nada o seu material. Então eu recomendo. Provedor de internet pode utilizar. Quem tem loja de presentes, salão de beleza, né? Então um flyer aí de 90 gramas num papel cuché brilho é o recomendado. Vamos para as gramaturas de 120 a 250 gramas. Aí a coisa começa a ficar com um pouco mais de qualidade. É no sentido de... Porque você acaba investindo mais. Um material um pouquinho mais grosso, ele é mais caro e ele já é utilizado pra algumas outras coisas. Por exemplo, pode ser utilizado pra flyer, mas um flyer, digamos, mais requintado. Que exija uma qualidade maior. Vamos supor que um flyer pra uma loja de bijuterias finas, uma boutique, né? Eu já recomendaria uma gramatura maior. Então a partir de 120 gramas até 250, você pode fazer materiais lindos. Pode ser feito flyer, pode ser feito folder com dobra, pode ser feito até convites, né? Convites, cartazes. Pra quem precisa fazer cartaz, é recomendado porque o cartaz ele é maior. Então se ele ficar numa gramatura muito fina, ele fica muito mole, muito sensível, fácil de rasgar. Então cartaz é interessante que seja feito aí entre 180 a 250 gramas. De 250 a 350 gramas. Nesse caso é utilizado muito pra se fazer cartão de visita. Pelo amor de Deus, cartão de visita sempre em 300 gramas. Porque ele fica com uma qualidade, ele fica mais apresentável, ele fica muito mais bonito. Pasta, né? Então pasta também. Pasta pra você colocar documentação. E a pastinha, eu ainda sugiro os tipos de papel pra pastinha. Eu sugiro o triplex ou o coucher. O triplex, ele é um pouquinho mais caro que o coucher, mas ele dá um acabamento numa pastinha. Que você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nenhum acabamento especial, como por exemplo, fazer uma laminação fosca. É tipo uma emplastificação da pasta ou então um verniz. Você não precisa. Escolhendo o papel triplex, você paga um pouquinho mais caro, mas ainda não é o custo de uma laminação, de um acabamento de verniz localizado. Ele sai mais em ponta e o teu material fica perfeito, fica com um brilho bonito. Então pastinhas, deixa eu até ver se eu tenho uma aqui. Pastinhas, ou a Gabi coloca aqui pra gente, né? Pode ver, ela fica com um brilho maravilhoso. Pastinhas sempre no triplex ou no coucher, né? O coucher é bom também, mas eu ainda recomendo o triplex que eu acho bem melhor, tá? Mas dá pra fazer. Nessas gramaturas de 250, 350 gramas, a gente ainda pode fazer convites também, catálogos, folders. Folders, eles vão ficar mais imponentes. Quanto maior a gramatura, mais a imponência do material, né? Porque ele fica realmente mais resistente. E é legal pra catálogo, é legal pra pasta, porque o manuseio é muito maior. Então acaba que ele tem mais durabilidade. No caso de catálogos, que geralmente o vendedor, ainda mais catálogos de produto. O vendedor vai manusear muito, o cliente vai manusear. Então é importante que tenha uma gramatura alta. E é isso, gente. E é isso. São essas dicas de gramatura de hoje. Que é importante, porque isso realmente é o que dá o acabamento pro papel. E espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu quero trazer dentro dessa ideia ainda de gramaturas, de papel. Eu ainda quero falar sobre tipos de acabamento. Que eu até citei a dois aqui, né? Que seria a laminação e o verniz. E falar também sobre dobras, né? A importância de alguns tipos de acabamento e dobras. Então, quem sabe eu termo pra um próximo vídeo aí. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Sabe que eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu sofro aqui um pouco nessa empresa como empreendedora. Porque as pessoas, elas me prendem dentro da sala pra eu gravar o vídeo. Elas usam chave. E olha aqui quem que é a pessoa. Olha, pra vocês não me verem. Olha lá a chave na porta. Ela me obriga a fazer esses vídeos. Eu amo fazer vídeos pra vocês, mas eu fico presa. Mas você fica presa porque você tem que gravar vídeo. Como é que a gente vai colocar o vídeo no YouTube assim? Então, é isso. Então, Gabi, se você quer me ver feliz, coloca o som do Bon Jovi aí pras meninas ouvirem. Tá bom? Isso não é uma música para a broken hearted. A sala de briga.